tá na bela canô? tu! tá showzinho, menino ó pé de corpo tá de corpo? tá maluco? fedido fedido nada ai 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 eu tô louco papacapini meu sonho eu tô louco nada fala eu tô louco nada fala papacapini meu sonho que lindo que lindo não dá não dá que só tens pra fazer mesmo fala papacapini que é só ele ver pedi louco vamos fazer coque muito banho pra papai que você disse? já sentem pedi coque para tá louco, mambo tá louco, mambo tô louco, mambo vou pegar esse controle de tudo, tu vai ver tô louco, mambo deixa eu dar nisso pra ver se tu gosta vai viver vai viver louco vai ficar de castigo tá maluco? tá maluco? doido maluco, beleza que coisa safado 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 ó vacilão vacilão que dente feio tá maluco? tá maluco? tá maluco eu